Laércio é reconhecido em todo o Brasil pelo seu trabalho, pela sua visão de futuro, mas acima de tudo, por ser justo em tudo o que faz. Sei que a maioria das pessoas não acredita que existam políticos bem intencionados e bem preparados. Então eu lanço a você um desafio. Procure conhecer a minha trajetória política, a minha vida e a minha família pela internet e outros meios de comunicação. E também tudo o que eu fiz em meu primeiro mandato, acessando as minhas redes sociais. Acesse aí o site www.laesoliveira.com.br, facebook.com.br, deputado Laércio Oliveira e pelo WhatsApp 8822-7777. O desafio é esse. Conheça a minha vida, que com certeza você vai entender que é possível sim fazer política com honestidade e competência. Eu sou Laércio Oliveira, deputado federal 7777, senadora Maria 251, governador Eduardo Amorim 20.